Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí do YouTube que estão todos os dias ligadinhos comigo. A Ana anda meio embananada, cheia de projetos só que eu estou aqui novamente com uma pessoa super especial que é o Rodrigo Cabelo. Tudo bem Ana? Tudo bem. Gente, eu trouxe o Rodrigo hoje pra compartilhar um pouco do conhecimento dele e contar um pouco pra nós sobre a profissão que ele exerce, que é assim, milhões de números. Uma, duas, três. Eu falei, não me comprometo a dizer no que você trabalha porque vai dar problema. Então isso aí eu vou deixar pra ele, gente. Ó, antes de mais nada eu quero dizer uma frase, só que como o Rodrigo é locutor de rádio, eu vou deixar essa função hoje pra ele, meninas. Vamos lá, Rodrigo, começar o nosso programa aqui porque as meninas gostam, viu? Vamos lá então. Vamos lá então. Essa frase é assim, é o começo de tudo. Elas pedem. Então, manda aí. Vamos lá. Os tempos difíceis trazem consigo a bênção de saber quem são seus verdadeiros amigos. Essa é a mensagem do início da nossa entrevista. Que voz é essa, gente? Vou falar normal agora. Ah, é? Tem assim a diferença entre a voz quando você vai conversar, né, normal com uma pessoa e a hora que você vai usar pra fazer a locução? É, na verdade é assim, Ana. Eu não posso falar todo o tempo como eu falo na rádio, né? Senão vai ficar até cansativo. O pessoal vai falar, pô, mas sim, a hora que a gente vai, a hora que eu vou gravar alguma coisa, a hora que eu vou fazer algum tipo de gravação, eu acabo dando vida àquele texto, àquela informação, de acordo com o que ela chega pra mim, né? Chega lá a ficha, né? O roteiro pra gente gravar. Sim, de moreira. E aí a gente gava de acordo com o que o contato comercial pede, né? Que bacana. O cliente pede, ó, quero uma locução jornalística, ó, quero uma locução mais jovem, quero uma locução... Enfim, eu faço qualquer tipo de locução nesse sentido. Faz qualquer negócio. Qualquer negócio não, né? Depende, mas a gente tatua na comunicação aí com a locução, a gente faz quase tudo, faz tudo. Que bacana. Mas, meninas, o Rodrigo Cabelo, ele é uma pessoa, assim, bem conhecida aqui na região de São José do Rio Preto, Badibacite. Eu vou pedir pra que você se apresente, porque a hora que ele começou a falar, eu faço isso, 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 eu falei assim, tá. Então, fica à vontade, esse canal é todo seu, as minhas seguidoras, assim, adoram quando eu trago pessoas diferentes pra poder compartilhar e acrescentar no dia a dia delas, né, sempre informações, porque é o que elas mais querem, informações positivas, porque informação negativa o mundo já tá cheio. É verdade. Então, fala aí, se apresenta. Bom, primeiro eu tô feliz de estar aqui no canal da Ana, eu vi aqui alguns amigos profissionais que aqui estiveram também e a Ana me convidou, demorou um certo tempo a gente se encontrar aqui, mas eu tô muito feliz de ter recebido o convite dela. Tô aqui pra falar um pouquinho do meu trabalho, eu quero focar em um assunto, mas eu vou dar uma síntese do que eu faço. Não são milhões de coisas, mas eu faço assim, na comunicação eu trabalho como loutor de rádio, né, eu trabalho na Caboing FM, eu gravo também qualquer tipo de áudio pra TV, institucional pra empresas, eu tenho carro de som aqui dentro de Badir, eu atendo toda a região também, eu sou editor da revista Flip, tá, eu sou editor da revista Flip, aqui é uma publicação que eu já faço há dois anos, que dá um trabalho danado, mas o resultado é fantástico. Trabalho com palestras também, apresento feiras, se você tem uma empresa e você quiser um dia dar uma palestra pros seus funcionários a respeito de venda, ou uma palestra motivacional, também atuo nessa área. Atuo. Dia 24 agora eu tenho um evento que eu, provavelmente eu vou colocar na internet também, que é um evento muito legal. Estarei lá. De uma empresa em Rio Preto, eu não vou falar o nome ainda, porque eu não tenho autorização pra isso, mas é uma distribuidora de informática, vai ser bem legal, já tá fechado, enfim. Não, não, ali eu vou fazer, que nem eu faço com a SEB, aqui os comerciantes de aqui de Badir, eu já faço, já são duas que eu faço aqui pra SEB, onde eu faço a apresentação da feira, eu animo a feira, o tempo todo. Então, eu sou... Dá-lhe animação, gente! É, ele tem que ser bem animado, na verdade, o meu trabalho é fazer a feira vender, né, vamos dizer assim. Na verdade, ajudar os comerciantes a venderem, então, eu tenho que estar ali ligado com todos. Agita tudo. Sim, eu faço, eu ando em todos os boxes, né, esse, inclusive, teve uma surpresa, me fantasiei lá, o pessoal adorou, foi bem legal. Você se fantasiou? Tô falando, ó, um, dois, três, perdi as contas. E agora, eu, o ano passado, eu comecei, eu já tinha feito, mas informalmente, o ano passado eu fui convidado por uma amiga, né, que é a Mônia e o Vitor, que são pessoas maravilhosas, que me convidaram pra celebrar o casamento deles, né. E eu celebrei o casamento deles e, depois disso, eu conheci a Lauren Foutran, uma cerimonialista fantástica aqui de Badi Bacite, que me deu a oportunidade, que está me indicando pra falar, pra trabalhar justamente nessa nova área que é a de celebrante de casamento. Ó, chique! Tô falando, gente, esse homem é multiuso, quase um bombril. Às vezes, pode ser também, quem sabe. Ai, não cuento, Rodrigo. Mas, então, agora, a última novidade que você traz aí pro público é cerimonialista. Isso, lembrando que se você precisar gravar um áudio ou mesmo apresentar alguma coisa, eu faço tudo isso. Hoje eu queria falar da questão do celebrante. Fotografa, faz vídeo, faz... Não, 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 não. Eu apresento vídeo também, se precisar. Mas, não, só a questão do celebrante, né. Então, esse ano, o ano passado, na verdade, a Lauren conheceu o meu trabalho, ela me indicou. E eu estou tentando, assim, o meu espaço nesse segmento, né, que é celebrante de casamento. Já conseguiu. É, é muito difícil o início, né. Você sabe, você tá no início aqui, você tá tendo um sucesso grande. Mas, todo início é espinhoso, você acaba ouvindo algumas coisas, né, Diana. Com certeza. E você tem que filtrar o bem e o mal e seguir, né. Eu quero seguir nessa função também, junto com as outras funções que eu já exerço. Eu quero seguir porque é muito gostoso. É muito legal quando você celebra um casamento. Eu já fiz três casamentos. Uau, três casamentos. Mas, é, são três casamentos de pessoas fantásticas. E tem isso filmado, tem isso tudo pronto pra vocês possam conhecer, pra vocês possam ver. Com certeza. E você vê a alegria, né, no final da celebração do casal. O casamento da Jennifer e do Gustavo em Rio Preto foi muito legal. O casal realmente ficou muito feliz com o resultado do trabalho. E é isso. A minha função, qual que é? Eu não abençoo ninguém, eu não sou padre, eu não sou pastor. Eu faço aquela celebração ecumênica. Onde a gente atua, quando às vezes o noivo tem uma religião, o noivo tem outra. E eles querem uma pessoa pra falar da história deles, enfim. Receber as alianças, levar algumas palavras bonitas pra quem está ali, né. Normalmente, o casal já casou ali no civil, né. E quer ali, quer uma celebração descontraída, quer uma celebração mais cisuda, a gente também faz. Tá, não tem. A gente faz, vamos dizer assim, de acordo com o cliente. Do zero ao cem. O que precisar. Se quiser que eu vou fantasiado, também eu vou. Não foi nada nenhum. Se quiser que vai de palhaço ele vai. Se quiser que vai de padre, vai também. Também vou. Lembrando, eu não tô habilitado e nem tô ali pra abençoar ninguém. Não, mas... Eu tô ali pra celebrar só a... O mais importante é você chegar com a sua alegria e contagiar. Foi o que eu falei pra você. Eu falei, se precisar de uma doida, pode me... É, dependendo como for o caso, a gente... A gente contrata. Contrata. Então, o dia que contratarem um casamento, assim, pra... Se é um casamento mais descontraído, pode me levar, tá? Vixe comigo. Então, Rodrigo, que nem você tá falando. Que todo começo é difícil. Todos os meus vídeos, eu costumo dizer e frisar. Porque muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, se identifica muito com a gente. Sim. Muitas pessoas, que são os meus seguidores, se identificam muito com a minha história. E hoje, vendo o Rodrigo, provavelmente, muitas pessoas vão se identificar com você. Então, é... Porque eu costumo bater na mesma tecla. Todo começo é difícil, né? Eu comecei com um seguidor. Vou comemorar sete mil seguidores. Bastante. Em... Nem cinco meses, né? Isso é extremamente gratificante. É uma coisa, assim, que... Eu não tenho palavras, né? É só o trabalho, é assim, é o meu trabalho, né? O trabalho das pessoas que me ajudam indiretamente e diretamente. Deus, em primeiro lugar, né? Que tá sempre apostos comandando a nossa vida. E as pessoas que curtem realmente o trabalho. Tem quem gosta da gente, tem quem não gosta. Isso é o mais importante. Mas o que é o mais importante de tudo mesmo é não desistir. Não, nunca. Né? Não desistir. Eu... Eu... A minha história também é bem de luta. Hoje eu trabalho na Caboini, que é uma das principais emissoras do Rio Preto. É uma emissora de rádio bem conceituada aqui, gente, de São José do Rio Preto. Mas a minha luta foi muito grande. Eu comecei há dez anos trabalhando em rádio comunitária como voluntário. As pessoas falavam, ah, você trabalhava de graça? Eu falava, não. Eu trabalhava com alegria e sempre aprendendo alguma coisa. Você estava ali captando conhecimento. Exatamente. Eu recebi agora há uns dois meses. Eu recebi lá na Caboini. A gente recebe algumas turmas de estudantes de jornalismo, de rádio. E a gente recebeu uma turma do pessoal do SENAC, onde eu me formei, né? Sim. Há nove anos atrás. Eu... Foi o que eu disse para eles. Vocês vão encontrar dificuldades, ele dificuldades, muitas dificuldades. Mas o principal é vocês acreditarem em vocês. Quando eu saí do curso, eu tinha muitos concorrentes na minha frente. Mas eu perseverei. E fora os concorrentes que já estão formados aí, que já estão no mercado, enfim. E não foi fácil. Mas estamos ali todo dia. Eu falo que ninguém é concursado, né? Não é. E eu estou ali batalhando todos os dias. E eu falo. Com certeza. Vamos batalhar, vamos batalhar. E sempre ter um plano B. Você pode ver que eu tenho um plano A, plano B e plano C, né? É. Eu tenho vários planos também. Porque você, às vezes... Lógico, cada um sabe como dói ou onde dói o carro, né? O sapato aperta. Mas eu acho legal a gente sempre ter alguma coisa a mais aí, para que a gente possa... Não depender só de uma função, né? De uma profissão. Com certeza. Como eu digo, né? Eu sou professora pedagoga, né? Minhas seguidoras já sabem da minha história, mas só resumindo aqui para você. Meu filho nasceu, eu optei por trabalhar em casa, por isso eu escolhi a profissão de design sobrancelha, depiladora e micropigmentadora. O blog, na verdade, e o canal no YouTube foi uma paixão que nasceu dentro do meu coração a partir do momento que eu fui fazer um curso de marketing digital. Muito legal. E aí nasceu a Ana, blogueira. Eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Então, como eu passei por muitas dificuldades, eu pensei, eu preciso levar orientações para essas pessoas que querem mudar de vida, só que tem um pezinho atrás. Eu também tive meu pé atrás, só que hoje eu estou aqui e tento ajudar as pessoas e sempre buscando, como você disse, sempre uma segunda, uma terceira opção, né? Estou fazendo... Mas sempre com profissionalismo, não adianta você querer fazer tudo. Não, não, também não adianta fazer tudo e falar assim, nossa, agora eu estou tão atrapalhada que eu não estou fazendo nenhuma coisa, nem outra direito. É verdade. Nela tudo, né? É verdade. Então, a gente também tem que tentar focar. Mas assim, eu quero que você conta mais um pouco do seu trabalho, fala aí para as meninas e no decorrer de toda essa trajetória, aí vai ter uma pessoa que vai se identificar com você, vai falar, nossa, eu quero ser igual. Bom, a minha intenção aqui hoje é justamente falar um pouco mais do meu trabalho como celebrante do casamento. Então, conta. E deixar você à vontade para entrar em contato comigo, né? Para a gente poder sentar, bater um papo e conversar e explicar como funciona. Porque hoje em dia, tem muita gente que busca uma cerimônia diferente, algo que seja fora até às vezes daquela, daquele habitual, né? Convencional, né? Isso, isso. Com certeza. E a gente pode fazer isso, a gente pode sentar e conversar, olha Rodrigo, eu quero que na hora do casamento, eu vou entrar, por exemplo, já aconteceu, eu já vi isso em outros casamentos, já entrou um motoqueiro, o cara entrou de moto, sabe umas coisas assim? De cavalo, gente! De cavalo! De cavalo! Então, assim, as pessoas têm essas, e aí eu estou ali preparado para justamente fazer essa locução para isso, né? Ó, Rodrigo, eu tenho um padrinho que ele é muito zoeira, eu quero que você faça uma brincadeira com ele, eu imito alguns personagens, se for o caso, a gente pode adequar isso para o momento, entendeu? Bem legal. Então, assim, o que eu quero é deixar o noivo e a noiva, principalmente a noiva, né? Porque a noiva geralmente que manda. É. Assim, ó, Rodrigo, eu quero que você faça uma brincadeira, mas de leve, para quebrar o gelo daquela coisa da cerimônia mais cisuda. A gente vai fazer isso temperadamente, vamos temperar isso para que não saia também, para que as pessoas saibam que ali é um casamento também, não é só uma... a gente levou para brincadeira tudo, né? Um casamento. Não, com certeza, mas... Vamos fazer isso descontraído de uma certa maneira. Não, Rodrigo, minha família é mais formal, eu quero que você seja o celebrante mais formal possível. Maravilha, vamos ser formal. Então, assim, o que eu quero é deixar para vocês, noivos, né? A opção de vocês terem um celebrante diferente, talvez. Eu quero fazer parte da sua festa, porém, focar em vocês. Quem tem que aparecer na festa e fala com as noivas são vocês. Não é eu, não é outra pessoa. Quem tem que aparecer são os noivos. Então, fazer uma celebração personalizada. Como? É você que vai mandar. Não tem uma fórmula. Ó, tem os produtos. Tenho aqui esse produto, não, não. Ó, eu quero algo diferente. Vamos sentar junto, vamos escrever. Eu tenho algumas ideias. Às vezes a gente pode confrontar com a de vocês. Bacana. Tá? Então, é isso. É isso que... A minha função, o que eu quero trazer é justamente isso. Tá? É abrir um bate-papo, um diálogo com os noivos para a gente fazer aí um casamento desde o formal até o mais descontraído, enfim. Que show. Meninas, então, você que tá aí, que vai casar, que quer um casamento descontraído ou formal, né? O Rodrigo... Faça sua barba também, se for o caso, tá? Você fala, ó, eu não quero fazer uma barba, tá bom? Ele quer ser cabelo. O Rodrigo, cabelo sem cabelo. Vai virar uma beleza. Pois é. Você sabe por que me apelido é cabelo, né? Pode fazer sobrancelha também, tá? Ó, a Ana Design tá aqui. Ó, então... Ela já tá vendendo o produto dela. Faz parte. Eu não posso ver uma sobrancelha, gente. Mas, gente, é o seguinte. O Rodrigo é um excelente profissional. Ele já tá nesse mercado de trabalho há anos. Então, agora com essa novidade, né? Cerimonialista. Geralmente, hoje, como você diz, é assim, é bem chocante as personalidades das pessoas e as religiões, né? Então, o noivo e a noiva acabem entrando naquela discordância. Não, vamos casar na minha igreja. Não, vamos casar na tua área. Não vamos casar nada. Vamos casar só no civil. Então, é uma excelente oportunidade pra quem quer fazer um casamento legal, descontraído, no mesmo ritmo do convencional, né? E vocês entram aí num consenso e contratam o cerimonialista aqui que vai sair um casamento legal sem briga de casal. Tá? Vocês não vão brigar. Não vai falar, vou casar na minha, na igreja, na tua igreja. E não vai dar briga, gente. Já pega, liga pro Rodrigo que fica tudo certo. Tenho referências também, tá? Você, eu fico tudo... Fica à vontade pra dar pra vocês as referências dos conhecimentos que eu já realizei. Os noivos, inclusive. Nós estávamos na Zumba também, né? Tudo. Eu estava apresentando evento na Zumba. Sem ser cerimonialista, você estava... Sexta-feira, né? Ali é um trabalho de celebrante também. Ah, gente! Na verdade, assim, é celebrante. O cerimonialista é diferente. Então, eu faço o trabalho de celebrante. Talvez eu tenha usado o termo errado. Mas o meu trabalho é de celebrante. O cerimonialista é uma outra função. Ali eu estava fazendo um trabalho de celebrante. Mas ali era um trabalho mais animado, né? Eu estava animando o Zumba, né? Eu estava animando o Zumba. Quem assistiu o vídeo que já está no canal, eu dançando Zumba lá com as meninas, foi culpa dele. É verdade. Eu chamei ela lá no palco. Me pedindo pra eu chamar três pessoas. Eu falei, vou chamar a Ana, né? Porque ela tem um canal super legal na internet, né? Ela vai gostar. Vou chamar a Ana que ela vai lá pagar o vídeo. Eu chamei a Ana e mais um menino que estava lá dançando. A gente estava bastante. Ah, ele ficou apaixonado. E aquela moça, eu esqueci o nome daquela moça também. A Lene. A Lene, né? A Lene. Foi bem legal. Enfim, o Zumba é legal porque... Você animou bastante, né? Já é a terceira vez que eu faço. E deixou ele morrer de vergonha. Já é a terceira vez que eu faço, já. Inclusive, você fez. O último eu estava lá também. É, não. Realmente, fez sim. Gente, então, esse é o grande Rodrigo que está à disposição de todas vocês. Conta para a gente um pouquinho da revista também. É, a revista ela nasceu há dois anos, né? Um projeto que eu trouxe para a Badia há dois anos em parceria com a CNN, a editora. Você tem a revista aí? Tenho. Não, não trouxe a revista. Eu acho que eu tenho. Vai falando aí para as meninas que eu vou pegar a revista. Eu não trouxe a revista porque eu queria focar um pouco mais na questão do celebrante. Ah, mas já focou e está focado. E, enfim, a revista nasceu há dois anos, num sonho que eu tinha de ter um canal de comunicação aqui em Badia, que fosse um canal de comunicação que não existisse aqui, né? Nós temos jornais, quinzenais, temos jornais mensais, mas a revista... Obrigado. A revista ela nasceu de um sonho que eu tive. Eu conheci o projeto na editora CMN e coloquei em prática esse projeto, um projeto de muita coragem. Eu digo porque... Muita coragem. De muita coragem porque a revista realmente não é porque é minha. Eu escuto isso todos os dias, a qualidade da revista mesmo, né? A qualidade. Então, eu deixo para que vocês falem da revista. Eu nunca... O que eu sempre quis fazer é algo que fosse legal e bem feito para a nossa cidade aqui. Na verdade, para cinco cidades que foram três do início, agora eu aumentei para cinco cidades ao ano, né? Só não aumentei ainda porque o momento não está fácil. Que verdade. E a revista nasceu há dois anos. Ela está dando frutos aí para muita gente que comprou a ideia que anunciou na revista. E é isso. É um sucesso essa revista. Todos os estabelecimentos comerciais têm essa revista. Ela... Foi o que eu disse, né? É um trabalho... Eu estou fechando agora a nona edição, né? Que a capa é a Mariana Chimenez, a Tancinha, né? Linda. A próxima vai ser eu na capa, né? Por que não? Por que não? Pode ser. A Ana está vendendo o produto dela, tentou. Pode ser. A revista tem aí, ela é muito eclética, fala de tudo. A gente sempre traz um apelo na capa de uma atriz e a gente chama atenção, né? Chama. Mas a revista está aberta para capas regionais também, ela tem um custo para isso, né? Então, se você quiser sair na capa ou quiser comprar um espaço, só me procurar. Enfim, a gente está aqui para fazer isso. Hoje eu fechei um espaço e estou fechando a edição agora para o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Sim. A próxima chega em março agora. Todo mês. Não, na verdade é assim, ela começou inicialmente... Ela começou inicialmente, é ótimo, né? Ela começou... Tudo começa inicialmente. Ela começou bimestral, tá? Em 2014. Gostei. Começou inicialmente. Pois é. Ela começou bimestral, eu mantive ela bimestral até o ano passado, mas esse ano, devido ao momento que a gente tem vivido, momento financeiro, eu não consegui manter ela bimestral. Eu expliquei isso nessa edição do editorial para os clientes e as pessoas entenderam, graças a Deus, as pessoas entenderam, Ana. Porque realmente não está fácil vender, não está fácil. Para ninguém. Para ninguém. A publicação, normalmente, quando o comerciante corta algum gasto, normalmente o primeiro gasto que ele corta é a publicidade. É um dos primeiros que ele corta. E é o que menos deveria, né? É o que menos deveria. É o que menos deveria. Mas, assim, infelizmente, é o que onde o comerciante acaba... ele investe, sim, quando ele tem alguma promoção, algo que vá ter um apelo para ele. Aí ele não corta, ele continua investindo. Mas, normalmente, a publicidade, para não demitir um funcionário. Que nem o espaço de uma revista, dependendo de duas páginas, três páginas, dá o preço de um funcionário mensal. Verdade. Então, às vezes, ele prefere não anunciar e pagar o vale do funcionário do que ele anunciar e, de repente, não conseguir pagar o funcionário dele. Se apertar, né? Então, eu entendo essa realidade. Eu entendo, eu converso com os comerciantes todos os dias. A gente entende porque a gente precisa de funcionários. Pois é, e eu entendo isso. Porque as vezes o cliente fala, poxa, Rodrigo, eu queria fazer, mas agora não vou poder fazer. Eu entendo perfeitamente. O que eu tenho que fazer é me adequar. O que eu fiz? Fiz menos revistas, mas fiz revista. A revista está viva. Ela saiu menos esse ano, mas o ano que vem ela está sadia novamente. Está pronta no final do ano. Então, tem um ditado popular que fala, vamos dar um passo para trás para continuarmos andando. Então, é o que eu penso. Eu penso em sobreviver. Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa crise. Com certeza. É o tempo, né? Não adianta. O buraco foi muito fundo. Sim, a gente vai conseguir sair dessa crise. A hora que a crise acabar ou mesmo os comerciantes voltarem, o comércio voltar, a gente tem que estar preparado para poder atender o comércio. Com certeza. E o que eu procuro dizer para os meus seguidores, o mais importante de tudo é não focar. Porque tudo que você foca, expande. É verdade. Ah, crise, crise. Se a gente falar, tem crise, tem crise, tem crise. Nossa, daqui a pouco a crise entra dentro da gente e a gente vai morrer aos prantos. É verdade. É sério. Mas é verdade. É verdade. Você tem razão. E assim, o que a gente tem que fazer é isso. É o que eu trouxe para o meu negócio. A revista é um negócio. Eu não trabalho de graça, mas eu entendo perfeitamente que o comerciante está passando bem difícil. Nem relógio trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça. Mas, gente, olha, esse aqui é um projeto bem legal do Rodrigo, tá? Quem quiser anunciar, é só procurar. Vai ficar logo abaixo do vídeo um link com o Face dele, telefone, muitas coisas. Então, se você que é um comerciante, tá? Aqui de Badibacite, região, São José do Dupré também. É, na verdade, a revista, Ana, ela circula em cinco cidades. Que é Badib, Nova Aliança, Podirendaba, Ibirá e Mendonça. Porém, porém, alguns clientes meus pedem, né? Para que eu coloque algumas edições. Eu pergunto que eu coloque algumas edições ali. Principalmente na Redentora, nas clínicas, né? Sim. Eu tive até um feedback muito positivo de uma amiga minha aqui de Badibacite. Que estava numa clínica. E a médica, ah, você é de Badibacite? Nossa, eu peguei uma revista aqui super, super legal da cidade de vocês. Ela falou, ah, do meu amigo e tal. Foi bem legal. Um feedback fantástico. Posso até falar, a Camila do Chaveiro. A Camila do Chaveiro, esposa do Chivinho. Ela falou, Rodrigo, a doutora me deu um feedback show de bola, sua revista. Quer dizer, são pessoas que realmente... Valorizam. Que valorizam, né? Então, você que quer divulgar o comércio de vocês aí, é uma boa pedida essa revista VIP aqui, porque ela é de uma qualidade impressionante, gente. Nem as convencionais tem a qualidade que essa revista tem e a circulação, né? Ela, para quem está dentro da região, é muito mais fácil divulgar uma revista assim do que... É, o que eu queria, o que eu quero com a revista, na verdade, o que eu queria não, o que eu quero com a revista é fortalecer. Assim, na primeira edição, eu escrevi isso no meu editorial. E o que eu quero com a revista é fortalecer o nosso comércio, campo e indústria. Aí, a princípio, a minha ideia é fortalecer o nosso canto. Mas, Badi está muito interligada com o Rio Preto. Com certeza. Então, nós temos pessoas que elas trabalham, elas dormem aqui e trabalham no Rio Preto. Dormitório. Isso, e as pessoas querem vender também para o Rio Preto, porque essas pessoas estão lá. Isso, eu estou aqui e eu quero vender lá. Eu não tenho como fugir de Rio Preto. O que eu não posso fazer é... Ah, por que você não vai para o Rio Preto? Porque eu não vou para o Rio Preto ainda, eu não coloco ali São José do Rio Preto também, porque Rio Preto é uma cidade de 460 mil habitantes. Para eu entrar em Rio Preto, eu vou ter que ter uma tiragem, pelo menos o dobro, no mínimo o dobro do que eu faço para atender uma parte de Rio Preto. Isso é caro. Então, eu prefiro atingir determinados ninjos e... E expandindo aos poucos, né? Não adianta, foi o que eu disse. É, os pequenos empresários começam assim, com muita garra, muita determinação e vai expandindo aos poucos. É isso aí. Como eu falei para você, o nosso legado tem que ficar de qualquer forma. Importante que seja daqui a um ano, dois anos, uma hora está aí. É só... Uma hora a gente colhe os frutos. Com certeza, é isso que eu penso. A gente não fez nada até hoje. Vamos, gente, vamos levantar da cadeira, vamos animar e vamos começar a plantar semente, porque daqui a uns cinco anos você vai começar a colher. Se não plantar, não colhe. Sem chance, não adianta. Não é? Então, se você está plantando, você vai colher. Se você não está plantando, como que vai colher? Tem que, tem que... Eu penso que a gente tem que trabalhar, levantar todo dia cedo aí. É. Não adianta levantar cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Ah, eu corto cedo todo dia, mas não faz nada o dia todo. Eu corto cedo todo dia que você faz. Não sei. Não, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar. É isso. Não, com certeza. Eu procuro fazer isso. Deus dá força e a gente continua, né? Exatamente. Porque sem a força de Deus a gente não é nada. Então, a gente, Deus levantou. Porque se Deus deu a dádiva para que a gente pudesse abrir os olhos e se levantar da cama, é porque a gente tem que prosseguir. Exatamente. Porque muitas pessoas morrem dormindo, né? Exatamente. Ai, eu estou falando assim. Não, é verdade. Perfeito. Mas, Rodrigo, foi assim, show de bola a sua participação aqui do programa. Eu gosto de estar assim sempre com pessoas positivas, com pessoas que gostam de rir, de brincar, de falar mesmo, porque eu sou assim. Não, mas é legal. Eu já vi você entrevistando outras pessoas, achei o máximo, adorei sua iniciativa e você não falou tanto né hoje, você percebeu? Ai, não. Ah, a gente vai com fogo, né? Você percebeu isso? Vamos contar. Você não falou, né? Não falei? Não, não falou. É porque você me repreendeu. Você não falou. Gente, pode contar. Não, é... Porque assim... Eu sou uma pessoa assim, muito receptiva, gente. Assim, eu gosto mesmo que a pessoa chegue e fala para mim, Ana, está errado. Não, não falei que estava errado. Se estiver errado, a gente vai consertar. E aí, o Rodrigo chegou e ele me falou. Pode falar. Não, não é. É que eu trabalho com comunicação, né? Né? Eu trabalho com comunicação e existe uma coisa dos vícios da linguagem, que são os cacos, né? Os nés. Os cacos da linguagem. Enfim, e às vezes isso acaba se tornando latente. E a Ana, eu assistindo a Ana e alguns outros vídeos, eu percebi que ela usa muito o Né. Não é feio. Não é feio. Porque ela é muito espontânea. Isso é legal. Mas é legal que a gente também corrija isso, né? Né? Eu brinquei com ela e ela não foi o Né também, gente. Não, e o mais engraçado que eu tive que, né, concluir o que eu falei aqui para ele, ele falou assim, então, eu acho bacana, mas o Né pode corrigir, né? E aí eu falei assim, esse Né, eu carrego ele mais ou menos tem uns 20 anos, porque eu lembro como se fosse hoje, gente, eu estava palestrando na frente, na verdade foi um seminário simulado que a gente fazia na época de escola, né? Eu estava no magistério e eu estava apresentando um trabalho de um livro, que era o Dom Casmurro. E eu estava lá, tal, a gente fez aquele seminário simulado e tinha que deslanchar e falar do livro do começo ao fim, né? Tinha que contar que a Capitu, né? Tinha que contar que a Capitu casou com o Dom Casmurro e tinha o Escobar, que era amante, lá, 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 gente, depois a gente corta isso aí. Aí, o que que aconteceu? Eu fiquei, né, né, meia hora lá falando, tal, 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 explanando, fazendo a minha apresentação. Acabou a minha apresentação, a professora me chamou, Rita Basso, viu, meu amor? Um beijo pra você. Te amo. Professora, você é nova aliança, né? Não, Paraguaçu Paulista. Ah, você é de Paragua, eu pensei que você é de Nova Aliança. É, eu vou postar esse vídeo lá na linha do tempo dele. É que nós, aqui em Badi, nós estimamos a professora Rita também. É, Rita Basso. Mas, assim, eu amo ela de paixão, só que não conseguiu tirar o né de mim, entendeu? Talvez eu consiga. Talvez você consiga. Porque, na hora que você falou né, eu já comecei, né? Vício de linguagem. Não, mas isso é comum acontecer, não é nenhum crime, mas você, como uma boa comunicadora... É, né? Né? Ela me chamou, após, né, a apresentação, falou assim, Ana, nossa, você fez uma apresentação perfeita. Porém, eu anotei, e ela capaça, gente. Nossa, mas eu tenho até dor de barriga de pensar. Ela falou assim, eu anotei, você falou mais ou menos entre 20 a 30, né? Em meia hora que você tava falando sobre o livro. Eu falei, é? Né? Então, eu não posso te dar uma boa nota. Não me deu uma boa nota. Ela não me deu uma boa nota pro meu trabalho perfeito, só por causa dos né. Então, eu acho que ela gerou um bloqueio na minha cabeça, por isso eu carrego né até hoje. Porque era pra eu ter tirado o ar. Você vai corrigir, não foi mesmo. Era pra eu ter tirado 10, eu tirei 7. Você vai corrigir, você vai corrigir. Né, Rita? Pode falar. Escreve aí nos comentários depois se isso é mentira minha. Vou corrigir, né? Vai ficar legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse final aí, que foi essa historinha básica aí da infância, do magistério, que eu carrego até hoje. Só que são os traumas da vida que a gente tem que superar, né? Tranquilo. Eu era gago, cara. Eu sou locutor de rádio, o que eu faço? Você tá me zoando. Uma outra história, uma outra entrevista. Senão a gente vai ficar com o meu. Eu tenho os meus amigos de São Paulo, que eu sou de São Paulo. Você era gago? Não, não. Não, gago não. Peraí. Não é aquele gagueiro, não. Mas assim, eu tenho meus amigos de São Paulo, que quando a gente, normalmente quando eu fico nervoso, né? E aí, eu vou contratar o celebrante gago. Não, eu não sou gago, gente. Por favor. Mas aí, os meus amigos de São Paulo, eles falam, pô, mas como que você virou locutor, cara? Falei, pois é, as coisas evoluem, cara. Graças a Deus. Então, não posso falar mais, né, né? Pode falar, senhora. Não tem problema. Pode falar, né? Pode. Gente, vocês deixam aí no comentário. Vocês gostam do meu né ou não? Mas se o povo não pediu né, a gente fala né. Se o povo falar, não, não fala né. Eu juro que eu vou fazer um trabalho psicológico. Vou na terapia. Não, esquece. Eu vou esquecer dessa professora. Esquece isso aí. Rodrigo, conta aí pra gente, então, o que que você quer deixar aqui pra fechar com chave de ouro essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo que foi legal, descontraído. Primeiro, quero agradecer você novamente pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço a sua presença. O espaço que você tá proporcionando aqui pra nós da cidade é muito legal. E continue, não pare, por favor. Não vou parar. Continue, não pare. Vocês vão me ajudar, eu não vou parar. Sim. E o que eu quero deixar, os meus contatos aí, depois, talvez, não sei pelos caracteres, eu falo. Vamos deixar tudo. Não pode falar também seus contatos. Meu Facebook é Rodrigo Alves, vocês podem me acessar no Facebook ou no 17991784013, também é o WhatsApp. Comunicação em geral na questão de gravação, de vídeos, áudios, apresentação pra comércios, palestras e a celebração de casamento. A celebração de casamento, gente. Esse é o principal, sabia? O celebrante, eu gostaria. Sabe por quê? Porque vai acabar com a briga entre os casais. A minha intenção é... A sua intenção é acabar com a briga entre os casais. A minha intenção é só fazer uma cerimônia bem legal e mais recumente que é possível pra que todos fiquem felizes com as mensagens, né? Não vamos nem na tua, não vamos nem na minha. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos equilibrar e é isso. Eu trabalho em todas essas funções, na revista, na rádio, faço tudo isso. E também, agora, a celebração de casamento. É o celebrante de casamento. Se vocês estiverem aí pensando... Tem muita gente que prepara o casamento dois, três anos antes. Com certeza. Então, eu tô à disposição. Tenho datas livres pro ano que vem. Praticamente pro ano todo. E tô à disposição. Tô aqui. E nem que for pra sentar e conversar a respeito, né? Os meus preços são super legais. Super legais porque eu tô começando agora. Como eu disse, eu fiz poucos casamentos, sou muito honesto com vocês. Mas eu tenho as referências pra que vocês possam falar com os noivos, com as noivas aí. Eu indico. E meu preço tá super... Sempre... Tá super legal. Os eventos que você faz, assim, são de tirar o chapéu. Obrigado, Ana. Sério mesmo. Eu procuro, enfim... Trabalhar com o coração, né? Exatamente. De corpo e alma. É o que a gente quer mesmo deixar a verdade. Porque muitas pessoas pegam... Por que que o YouTube, ele tá sendo buscado cada vez mais pelas pessoas? Porque aqui no YouTube não existe uma fórmula, entendeu? Eu entro aqui e eu falo mesmo. Eu falo o que é, o que não é. E não tem nada programado, não tem um script, um roteiro, entendeu? Então, quando as pessoas trabalham com a alma, com o coração, sem roteiro, sem frescura, você tá ganhando ibope. A televisão já passou, já é tempo passado. Ninguém quer mais assistir novela, ninguém quer assistir mais jornal. Jornal tá ali, tá manipulando as pessoas a todo tempo. O jornal fala o que ele quer, não fala o que é realmente. Então, as pessoas estão buscando mais pelos canais no YouTube, porque ali eles conseguem filtrar o que realmente eles querem ver. Então, é isso. Você trabalha com o coração, com a alma. Então, consegue aí um legado bacana, trabalhando pras pessoas que gostam do seu trabalho. E é isso que a gente tenta fazer, né? Sempre, todos os dias. Ok. Muito obrigado. Estou à disposição. É isso aí, gente. Eu agradeço imensamente vocês estarem ouvindo, né? Sendo ouvinte, paciente do meu... Espectador. Do meu né. Seu canal, muito legal. Do meu canal. Muito legal. Gente, eu agradeço imensamente de coração vocês sempre estarem me dando esse feedback. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o feedback do vídeo de hoje, que depois a gente vai passar pro Rodrigo também. Eu espero que não seja a primeira e a última vez que você venha no programa, porque a partir de agora somos parceiros, né? Vou dentro. Vamos embora. É isso aí. Nós vamos, assim, sempre estar fazendo mais coisas juntos, se Deus permitir, né? E for possível. Quem precisar do Rodrigo também pode entrar em contato aí no canal comigo, sem problema nenhum. Eu só não tenho essa agilidade de estar respondendo todas as perguntas e os comentários com muita rapidez, mas assim, sempre que posso, dou uma passadinha lá, respondo todo mundo, porque eu gosto de fazer isso pessoalmente, né? Não adianta colocar alguém pra responder, sendo que as pessoas estão falando diretamente com a gente. Então, aguarde que eu vou falar com todos vocês. Tem dia que eu abro e, assim, é, assim, agradecendo mesmo, de coração. Tem 100 comentários. Falo, gente, o que eu vou fazer? Mas eu chego lá, gente. Pode deixar que eu vou responder todos vocês. Quem ainda não adquiriu o curso Design Sobrancelha com a Ana Designer, vai ter o link lá embaixo também. Você pode clicar e acessar e comprar o seu curso. Ou até mesmo você que já é uma profissional e quer aprender dicas com a Ana Designer, tem um tutorial brincando de fazer sobrancelha, que é, assim, super legal. Eu explico passo a passo, tudo certinho, pra que você possa adquirir e se aperfeiçoar, na verdade. É um curso que eu lancei online. Legal. E aí a pessoa tem a oportunidade de estar se reciclando. Esse é o objetivo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo programa.